Tem 25 processos, 48.500, 62.33, 2013 e 34. Pedido de reconsideração, interposto pela Companhia Sul-Paulista de Energia, em face da resolução homologatória 1677-2014, que homologou o resultado do reajuste tarifarinal de 2014 da recorrente. Diretor relator, doutor Reive Barros. Esse item tem características semelhantes ao anterior, portanto, a argumentação é a mesma. Então, senhores diretores, me permitam ir direto ao dispositivo. Do exposto e com base nos autos do processo, volto pela emissão de despacho na forma de minuto anexo para conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Companhia Sul-Paulista de Energia, CPFL Sul-Paulista, contra a resolução homologatória nº 1667-2014 e no mérito dado para se aprovimento, de modo a reconhecer o repasse da parcela remanescente dos custos relacionados à implantação do MCPSE, da recorrente, no reajuste tarifarinal de 2015, mediante emprego de componente financeiro e segundo os valores a serem validados pela Superintendência de Fiscalização Econômica, S.E. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio Proditoria decidiu, por conhecer, o pedido de reconsideração interposto pela Companhia Sul-Paulista de Energia, contra a resolução homologatória nº 1677-2014, no método de aliparcial aprovimento, de modo a reconhecer o repasse da parcela remanescente dos custos relativos à implantação do Monal de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, da recorrente, no reajuste tarifário anual de 2015, mediante emprego de componente financeiro e segundo os valores a serem validados pela SFF. Próximo dia.